O IMTT está deixando a desejar na parte de fiscalização, porque não precisa a gente falar muito, é só olhar nas avenidas, os ônibus que estão circulando, realmente são umas bombas ambulantes, entendeu? Pouca manutenção, idade ultrapassada, carro com mais de 12 anos e infelizmente o IMTT deixou isso acontecer e não está tomando nenhuma providência. No local do acidente não tem nenhuma marca de freagem, certo? Eu não quero dizer que a empresa não tenha feito a manutenção, que eu não vi, não tive documento que comprovasse, mas é o seguinte, quando o ônibus dá uma pane, o ônibus, qualquer carro, no volante, a primeira atitude do motorista com experiência ou não é pisar no freio, correto? Outra, aquela área onde teve o acidente, ele parou a uns 200 metros atrás para pegar o cobrador, dali onde foi o acidente não dava para desenvolver uma alta velocidade, mas de jeito nenhum, entendeu? Pela minha experiência eu falo isso, a empresa tira o dela, então diz que o motorista está vendo, mas eu não acredito em alta velocidade, mas eu não posso dizer definitivamente nada, a perícia que vai dizer, só sei que o motorista falou que deu um estalo no volante e o carro puxou para a direita e ele não conseguiu frear o carro.